A Volkswagen lançou de forma oficial um novo Polo 2023. A renovação do hatch compacto chega nessa linha trazendo mudanças visuais e com foco em economia de combustível e conectividade. Nesse primeiro momento o modelo terá 4 versões e 2 opções de motorização. Os preços do Polo 2023 inicia-se na casa dos R$ 82.990 na versão de entrada e vai até os R$ 109.990 na versão Highline. Em termos de conjunto mecânico, nessa linha 2023 o Polo chega contrariando as expectativas. O motor 1.0 MPI de até 84 cv e 10,3 kgfm de torque foi mantido na linha para a versão de entrada, chamada apenas de MPI e disponível com câmbio manual de 5 marchas. Além disso, as demais versões trarão o motor 1.0 TSI, que agora rende 116 cv no etanol e 109 cv na gasolina, a 5.000 RPM, e um torque de 16,8 kgfm a 1.750 RPM. O motor turbo pode ser associado ao câmbio manual de 5 marchas ou ao automático de 6 velocidades. Quanto ao 1.0 turbo de 128 cv e 20,4 kgfm de torque, que equipava o Polo até então, essa motorização não vai retornar para o hatch, passando a ser usada somente pelo Nivus e T-Cross. A versão de topo será a GTS, configuração esportiva, que também é a única a usar o 1.4 TSI de 150 cv, no entanto, essa versão fará sua estreia em outro momento. Na parte de consumo, a versão 1.0 turbo de 116 cv faz com etanol 9,6 km por litro na cidade e 11,6 km por litro na estrada. Já com gasolina, faz 13,8 km por litro na cidade e 16,5 km por litro na estrada. Em termos de desempenho, o Polo TSI manual vai de 0 a 100 em 10,1 segundos e a sua velocidade máxima é de 197 km por hora. Já a versão MPI vai de 0 a 100 em 13,5 segundos. Na parte de design, o visual renovado na Europa em 2021 levou um ano para chegar ao Brasil. O Polo Nacional não será exatamente o mesmo quando comparado ao modelo europeu. A frente é bem próxima, adotando o mesmo para-choque usando uma entrada de ar bem mais larga. A traseira é totalmente diferente. Não traz as mesmas lanternas que a versão europeia, que foram inspiradas no novo Golf, abandonando a ideia de uma parte esticada em direção ao centro da tampa do porta-malas. Ao invés disso, o conjunto será igual ao do polo anterior, mantendo o formato e recebendo somente um novo desenho interno. Nem o para-choque muda muito, descendo a faixa refletiva para ficar ao lado da área da placa. Uma parte que precisava muito de atenção era o interior, e a Volkswagen teve um cuidado para atender as demandas dos clientes. O painel dianteiro tem um novo material, com uma textura em alto relevo e um fundo semi-brilhante, melhorando a sensação de estar em um carro mais refinado. As portas frontais receberam tecido nos painéis e os bancos foram redesenhados, adotando uma nova arquitetura inspirada pelo Polo GTS. Traz também os novos volantes e a alavanca da transmissão, usados por outros modelos como o Nivus e o Taos. Na parte de equipamento, a versão MPI traz de série faróis de LED, iluminação diurna em LED, 4 airbags, frenagem automática pós-colisão, ar-condicionado manual, bloqueio eletrônico do diferencial, assistente de partida em rampas, controle de pressão dos pneus, retrovisores e maçanetas na cor do veículo, rodas de 15 polegadas com calotas, faróis elétricos dianteiros, rádio Composition Touch com Android Auto e Apple CarPlay, volante multifuncional e 4 alto-falantes. A versão TSI adiciona rodas de liga leve de 15 polegadas, painel de instrumentos digital de 8 polegadas, vidros elétricos traseiros, retrovisores com ajuste elétrico e a função tilt-down para o motorista e sensor de estacionamento traseiro. A versão Comfortline ganha transmissão automática, controle de cruzeiro, volante em couro com pedal shift, chave presencial, partida por botão e como opcional tem a central multimídia Volkswagen Play. Já a versão Highline traz os mesmos itens da Comfortline e adiciona rodas de liga leve de 16 polegadas, bancos e portas com couro sintético, painel de instrumentos digital de 10 polegadas, carregador por indução para smartphones, ar-condicionado digital automático, central multimídia com Volkswagen Play, 6 altos-falantes, faróis com acendimento automático, câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro e sensor de chuva. Então está aí, novo Volkswagen Polo 2023, aqui no canal Power Car.